O ator vê arte em tudo. Arte na forma de interpretar, arte na forma de olhar, arte até na hora de você comprar os seus órgãos. Mas você não precisa ser um artista para escolher as óticas de NIS. Lá você encontra uma ampla oferta de marcas e modelos e profissionais treinados que vão ajudá-lo a compor um visual moderno, marcante e personalizado. Veja a vida com arte. Vai na Diniz. Óticas de NIS. A maior rede de óticas do país. A maior rede de óticas do país.